Por favor, Elânio Fernandes, chegue mais, minha amiga. Vamos lá. Lembro com muita saudade daqueles bailinhos Que a gente dançava bem agarradinho Onde a gente ia mesmo era pra se amassar Lembro com muita saudade daqueles bailinhos Que a gente dançava bem agarradinho Onde a gente ia mesmo era pra se agarrar Você com o laque no cabelo e o vestido rodado Com aquelas anáguas com tantos babados Que eu te sentava só pra lhe mostrar E tudo que a gente transava eram três, quatro gubas Eu era raposa, você era tuba Eu sempre querendo o teu beijo roubar Por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza E no fim do baile, na tua lambreta Aquele corpo bonito eu ia abraçar Quando a orquestra tocava Bessame, Bessame Múcio Quando a orquestra tocava, Bessame Múcio Eu lhe apertava e olhava o seu gosto Dentro do corpete querendo pular Eu todo cheiroso ao Lancasta e você é Chanel Menino, mas fazia o papel Do homem terrível só pra se mostrar Para, pa, pa, ra, 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 ra E tudo que a gente transava eram três, quatro gubas Eu era raposa, você era tuba Eu sempre querendo o teu beijo roubar Por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza E no fim do baile, na sua lambreta Aquele corpo bonito, eu ia abraçar E ao chegar em tua casa, em frente ao portão Um beijo, um abraço, minha mão, sua mão Com medo que o velho pudesse acordar A pílula já existia, mas nem se falava Os muitos conselhos que minha mãe me dava Tinha um que dizia, só depois de casar E tudo que a gente transava, eram três, quatro cubas Eu era raposa, você era sua Eu sempre querendo o teu beijo roubar Por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza Que no fim do baile, na minha lambreta Aquele corpo bonito, eu ia abraçar E tudo que a gente transava, eram três, quatro cubas Eu era raposa, você era sua Eu sempre querendo o teu beijo roubar Por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza E no fim do baile, na minha lambreta Contente pra casa, eu ia te levar Elane Fernandes Salve, salve, Reginaldo Rocha Grande Eduardo Cachaça Prazer, uma honra Tá registrando aqui A minha admiração por você e a nossa amizade E é o início dessa história que eu vi desde o Movido Zalco Parabéns, você merece tudo de bom Obrigada a essa banda maravilhosa Valeu, gente! Palmas pra ela